Tudo bem? Prazer, eu sou o Rodrigo, a senhora é a? Muito bem, prazer. Rodrigo, eu sou Sebastiana de Fátima Gomes, presidenta do Conselho da Comunidade Negra de Bauruco. Ela vem aqui para trazer para a gente um pouco mais do sentido que tem o 20 de novembro. A Sebastiana, ela integra esse comitê que ontem teve uma importante solenidade na Câmara de Vereadores. Você podia contar um pouquinho do que rolou por lá? Homenagens? Sim, ontem foi a homenagem, Zumbi dos Palmares, a entrega desse prêmio, uma solenidade, a três bauruenses de luta. A Vanessa Garcia, Luciana Dantas e conhecida como Mãezete, a senhora Donizete Ferreira. Merecidíssima essa homenagem, não só essas três, mas a todos que com elas têm partilhado dessa luta, que não é do povo preto, é do povo. A gente precisa entender que nós encampamos uma luta por respeito de todos os seres humanos, sem importar a cor da embalagem. E hoje nós temos também importantes atividades aqui na cidade de Bauruco, a começar agora, às três da tarde, para encerrar a Semana da Consciência Negra. Daqui a pouco, às 15 horas, estaremos na Praça África, quadra 6 da Nações Unidas, para fazer uma homenagem a Zumbi. Muitos não sabem da existência dessa praça, é uma praça pequena, onde tem o busto de Zumbi. Fica perto de onde, Dona Sebastiana? Fica em frente ao Mercado Açaí. Ah, em frente ao Açaí. E é ali naquele ponto que a gente sempre mostra, alagado, é aquela praça do lado aqui. Correto, correto. Ali tem o busto de Zumbi dos Palmares. E hoje faremos a lavagem do busto, uma homenagem ao nosso grande herói negro. Estaremos lá com vários terreiros, né, de um bando e candomblé. Estaremos com os conselheiros e o grupo de tangores, o Etoilu, que fará uma homenagem ao Zumbi dos Palmares. Também o grupo de Capoeira Veracruz. E depois nós vamos prosseguir para a Praça Geraldo Lamônica, às 17 horas. Aí essa fica no Jardim Godói. Jardim Godói. Lá na Praça Geraldo Lamônica, a partir das? Das 17 até as 21 horas. Assim que se encerrar esse momento na Praça África, parte a turma lá para o Jardim Godói e vai varar a noite. No corre, sempre no corre. Nós faremos uma, ali nós teremos uma feira de afroempreendedores. Nós sabemos das dificuldades do mercado de trabalho para a população negra. Então o afroempreendedorismo estará ali mostrando quais são os trabalhos que desenvolvem os nossos empreendedores negros em Bauru. Mas teremos também muitas apresentações culturais. Teremos ali o grupo de tambores também que estará homenageando tambores para louvar os grandes. Teremos DJ. Vai ser maravilhoso. Eu convido todos a estar presentes homenageando não só os nossos afroempreendedores, mas também os nossos artistas que estarão apresentando. Comida boa. Comida boa. Já está pronto o palco. Ah, que legal. Então não perca essa oportunidade de participar de um momento de celebração e é por meio da cultura, é por meio da música, é por meio, não de afirmação, que os respeitos têm que ser aflorados. Nós precisamos cultivá-los com amor. Parabéns por encamparem não só atividades alusivas ao 20 de novembro. A gente não tem só envolvimento quando no mês de novembro, só a Semana da Consciência. Ao longo de todo o ano, muitas atividades são praticadas. Muitas atividades. Inclusive, nós começamos no dia 12 essa semana homenageando 12 bauruenses também com o prêmio Luísa Maí, que foi uma grande negra de luta no Brasil imperial, no Brasil colonial. Bacana. Obrigado, viu, Sebastiana, pela disponibilidade de participar ao vivo aqui com a gente do nosso Balanço Geral e todo o sucesso para esses eventos no encerramento da Semana da Consciência Negra aqui na cidade de Bauru. Atividades em todas as cidades e é desse jeito que tem que ser.